Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o sumo Gabigol, chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste e o Balanço Geral. A partir de agora, combinado no Saicaro, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, nós somos parte desse Timarço, vem, vem, vem. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, põe o Edinho pra falar também, Gabigol. Com vocês, Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né. Não me abandone, vem comigo, senhoras e senhores, último dia de janeiro, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, como eu sempre digo, o ano tá indo embora. É, acabou, último dia de janeiro, 31 de janeiro, não é, diretor? Tô falando certinho? Acabou, acabou o ano. É, acabou janeiro, esse janeiro com os créditos, quanto tempo durou janeiro, hein? Uns seis meses, mais ou menos, misericórdia, vai com Deus janeiro. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasco da câmera, que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando a BR-116. É a rodovia Santos Dumont, apelidada de Rio Bahia. O progresso do Brasil passa por aqui. Ao fundo, a Pedra Negra e Bituruna. Viva o Leste e o Nordeste de Minas, viva o Governador Valadares, a temperatura pode chegar a 34 graus. Tá normalizado, né? É, melhor assim, né? Choveu demais? Não vi, não. Onde eu já contava? Choveu em Valadares? A não ser, na hora que eu deito, eu não consigo ver chuva, não. Ah, você só vê chuva quando tá acordado. Umidade relativa do ar varia de 56 e 98%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, olha só.